Nesse vídeo você vai entender melhor como funciona o campeonato de futebol da Alemanha, onde hoje jogam nomes como Manuel Neuer, Erling Haaland e Florian Wirtz. Sabia que o bairro de Munique não estava incluído no campeonato quando ele foi fundado? E sabia que é o campeonato de futebol com a maior média de público do mundo? Pois é, isso e muito mais você encontra nesse vídeo. Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre scouting de futebol internacional e de assuntos relacionados a futebol de maneira geral. Bem, a Bundesliga é como se chama a primeira divisão alemã. Eu acompanho de perto porque, caso vocês não tenham percebido, eu torço pelo bairro de Munique. No vídeo de hoje você vai entender sobre as origens, as regras, a transmissão, os participantes, os recordes da Bundesliga e outras curiosidades, como o que um bode tem a ver com esse campeonato. E também vai entender porque essa competição é tão focada no torcedor. Eu já falei de outras ligas de futebol europeu. E a playlist desses vídeos vai estar aqui na descrição. Agora vamos à Bundesliga. Ao contrário de outras competições em outros países europeus, o campeonato de futebol profissional na Alemanha começou relativamente tarde, em 1963. Até antes disso, as ligas de futebol no país funcionavam como ligas regionais amadoras. A Segunda Guerra Mundial havia acabado em 1945 com a Alemanha completamente desmoralizada. O orgulho em ser alemão simplesmente não existia. Até que, na década seguinte, aconteceu a Copa do Mundo de 54 na Suíça. A Alemanha havia entrado como uma zebra, mas sob o comando do treinador Zef Heverger, acabou vencendo a competição e surpreendeu a todos. Segundo o Almanac dos Mundiais, que é esse livro aqui, A favorita dessa Copa era a Hungria, que inclusive contava em seu elenco com o lendário Ferek Puskas. É o mesmo Puskas que dá o nome do prêmio da FIFA do gol mais bonito da temporada. O livro diz que a Hungria atacou tanto durante o jogo que, abre aspas, tudo levava a crer que a Alemanha não iria conseguir suportar aquela pressão até o final do jogo. Mas aguentou, reagiu e venceu seu primeiro Mundial. Ali estava iniciado o processo de resgate do orgulho alemão, pelo menos parcialmente, através do futebol. Segundo a Deutsche Welle, foi justamente o treinador que havia vencido o Mundial, Zef Heverger, que percebeu a necessidade do país profissionalizar o futebol, porque isso elevaria os ânimos e seria bom para a Alemanha em termos financeiros. Assim, ele conseguiu convencer a Federação Alemã de Futebol a fundar a Bundesliga. Os 16 membros fundadores estão aqui na tela. Para vocês saberem como esses 16 foram escolhidos, o segundo link abaixo explica. Podem ver que o Bayern de Munique não está incluído, e sim o seu rival local, o Munique 1860. O primeiro vencedor da história da Bundesliga foi o Colônia. A temporada da Bundesliga vai de agosto de um ano até maio do outro. Ou seja, metade de um ano e metade do outro. Isso é um padrão das competições de futebol na Europa em pontos corridos. 18 clubes competem todos os anos pela conquista do campeonato, e são 34 rodadas no total em jogos de ida e volta. O sistema de pontuação é igual ao do Brasileirão. O primeiro, segundo, terceiro e quarto colocados se classificam direto à Champions League. O quinto lugar vai à Europa League, e o sexto colocado vai à Conference League. Lá no final da tabela, o décimo sexto disputa uma repescagem para não ser rebaixado, e o décimo sétimo e o décimo oitavo, o penúltimo e último colocados, respectivamente, são diretamente rebaixados à segunda divisão. Se a temporada terminasse hoje, como estaria a situação dos clubes? Vamos ao software score conferir. A Champions League iriam Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen e RB Leipzig. A Europa League iria o Freiburg, e a Conference League iria o Hoffenheim. Já na parte de baixo, hoje o Hertha Berlin disputaria a repescagem, e a segunda divisão diretamente iriam Armínia Bielefeld e Greuther Fürth. A janela de transferências da Bundesliga segue aquele padrão de todas as competições europeias. A janela de inverno dura o mês de janeiro todo, e a janela de verão vai do início de julho até o final de agosto. Com relação à transmissão, você pode assistir aos jogos da Bundesliga no site do OneFootball, e alguns jogos são transmitidos também pela Band. Antes de falar dos clássicos, é importante mencionar que a Alemanha é composta por estados, assim como o Brasil. Vocês podem ver os nomes dos estados nesse mapa do país. Eu vou seguir com ele na tela para ir falando dos clássicos. Assim nós temos o Revier Derby, ou Derby do Rua, que é entre Borussia Dortmund e Schalke 04. As cidades de Dortmund e Gelsenkirchen são vizinhas, e Revier, ou Vale do Rua, é a maior região urbana da Alemanha, composta por várias cidades. Nessa área, a densidade industrial e populacional é alta, é a maior do país. Isso significa que são muitas pessoas e muitas indústrias por quilômetro quadrado. Assim, esse clássico diz respeito a quem, abre aspas, manda no Vale do Rua. O clássico do Reno, que é entre Colônia e Borussia Mönchengladbach. Reno é o nome do rio que corta a cidade de Colônia. O clássico do Norte, que é entre Hamburgo e Werder Bremen. O clássico de Berlim, que é entre Hertha Berlim e União Berlim. Os dois principais clubes da capital alemã. Esse Derby é mais recente. Um outro clássico local com muita história é o jogo entre Bayern de Munique e Munique 1860. Mas ele nunca mais aconteceu porque o 1860 está na terceira divisão faz tempo. Tem também o clássico da Baviera, que é entre Augsburg e Bayern de Munique. Como o nome já sugere, esse tem a ver com o fato de ambos os clubes estarem situados em cidades no estado da Baviera. E por fim, o maior do país, o Der Klassiker. Esse é um jogo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Os dois maiores clubes do país atualmente. Ficou faltando mencionar algum clássico? Complementa aqui nos comentários. Agora vamos a alguns recordes da Bundesliga. Tudo foi tirado do site oficial. O maior artilheiro da história da Bundesliga é Gerb Müller. Um jogador lendário do Bayern de Munique, que inclusive infelizmente faleceu no ano passado. É ele que estampa a capa desse vídeo. Foram 365 gols. Vocês acham que Robert Lewandowski consegue quebrar esse recorde? Ele já quebrou outros recordes de Gerd. Deixe aqui nos comentários. Mais gols de uma só temporada. Robert Lewandowski com 41 gols na temporada 2021. O recorde antes era de Gerd Müller. Maior número de assistências numa só temporada. Thomas Müller com 21 assistências pelo Bayern na temporada 19-20. Clube mais vitorioso. Bayern de Munique com 30 títulos. Jogadores com mais títulos. Thomas Müller e Davi Alaba com 10 títulos cada pelo Bayern de Munique. Treinador com mais títulos. Udo Latek com 8 títulos. 6 com o Bayern e 2 com o Gladbach. Record de público. 88.075 torcedores no Olympia Stadium em Berlim em setembro de 1969, numa partida entre Hertha Berlin e Colônia, que acabou 1x0 para os donos da casa. Média de público mais alta da história. Borussia Dortmund, que manteve uma média de 81.178 torcedores por partida na temporada 15-16. A média de público em jogos da Bundesliga é sempre alta e isso tem explicação. Fica até o final do vídeo que você vai entender. Maior número de aparições como jogador. Charlie Corbett. Foram 602 partidas, todas com a camisa do Eintracht Frankfurt. Maior número de aparições no mesmo clube. Thomas Schaaf. Ele passou 35 anos no Werder Bremen. Começou como jogador e depois foi treinador. Maior goleada. 12x0 do Borussia Mönchengladbach contra o Borussia Dortmund na temporada 77-78. Maior invencibilidade. Bayern de Munique. Foram 53 jogos seguidos e invictos. Maior número de partidas sem tomar gols numa só temporada. Manuel Neuer no Bayern de Munique com 21 gols na temporada 15-16. Lembrando que são 34 rodadas por temporada. Goleiro que mais defendeu pênaltis. O de cargos por clubes diferentes. De 72 pênaltis, ele defendeu 24. Em outras palavras, ele defendeu um terço dos pênaltis que enfrentou em toda sua carreira. Por fim, clubes que nunca foram rebaixados. Bayern Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, Augsburg, RB Leipzig, Bayern de Munique e União Berlim. A Bundesliga tem um foco grande no torcedor. Os clubes da primeira divisão e da segunda até possuem um compromisso de respeitar o torcedor e as associações de torcedores acima de tudo. Na Alemanha, os organizadores de eventos de futebol, os jogadores e as comissões técnicas estão sempre preocupados em garantir a melhor experiência a quem vai ao estádio. Desde o momento em que o ingresso é vendido, até o momento em que se retorna pra casa depois da partida. Vocês podem até dizer, ah, isso é qualquer campeonato, né? E claro, pelo menos é em tese. Mas na Alemanha, isso é levado a outro nível. E eu vou explicar o porquê agora. Vamos começar pela famosa regra do 50 mais 1, estabelecida em 1998. Bem, essa regra diz que, para os times que estão na Bundesliga, investidores só podem controlar até 49% das ações do clube. Os outros 51% correspondem aos sócios do clube, que possuem poder de voto majoritário. Por isso, 50 mais 1. Há exceções o Leverkusen, Forsberg e o Hoffenheim. Essa regra impede que um investidor muito rico, um bilionário, por exemplo, como nós vemos no PSG ou na Premier League, compre o clube e passe a decidir praticamente tudo sozinho sobre tudo que envolva o clube. Na Alemanha, as sócias e os sócios dão a palavra final. Futuramente, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre essa regra, porque tem provas e contras. O que é importante vocês reterem agora é que, na Alemanha, de maneira geral, os torcedores é quem mandam nos clubes na primeira divisão. Algo relacionado a isso é o preço dos ingressos. Na Alemanha, os ingressos são bastante acessíveis, coisa de 10, 15, 20 euros. E muitas vezes, no próprio ingresso já inclui o transporte público, onde aquela partida vai se realizar, o que facilita a vida do torcedor. Segundo o site oficial da Bundesliga, a média do valor de ingressos no campeonato alemão, que é de 11 euros, é menor do que a do campeonato inglês. Ou seja, os ingressos na Alemanha são mais baratos que na Premier League. Ficam acessíveis até a torcedores com renda menor. Assim, os estádios sempre ficam lotados. De fato, eles possuem a maior média de público da Europa, maior mesmo até de jogos da Premier League e La Liga. A própria Bundesliga, enquanto organização, atribui, pelo menos parcialmente, o fato desse valor sempre se manter relativamente baixo à regra do 50 mais 1. Seria graças a ela que os torcedores poderiam controlar o valor dos ingressos, de maneira que sempre ficassem acessíveis a qualquer pessoa. Isso é interessante até para quem é turista, porque cabe no orçamento dos viajantes. É bem comum ver turistas em jogos da Bundesliga. Por fim, vamos a algumas curiosidades da Bundesliga. Sobre as estrelas nos uniformes. Segundo a DFL, 3 títulos equivalem a 1 estrela, 5 títulos equivalem a 2 estrelas, 10 títulos equivalem a 3 estrelas, 20 títulos equivalem a 4 estrelas e 30 títulos equivalem a 5 estrelas. Inclusive, a minha camisa está desatualizada, eu preciso comprar uma nova para atualizar mais uma estrela aqui em cima do escuro. Outra curiosidade. Na Alemanha, diferentemente dos Estados Unidos e da Inglaterra, é possível beber nos estádios. Tem copos até de 1 litro, verdadeiras leiteiras, charras assim, da quantidade de cerveja que cabe ali dentro. Esses copos normalmente são recicláveis, porque é um país que leva a reciclagem bastante a sério. Inclusive, eu tenho um desses, que é esse aqui. Eu fui a um jogo contra o RB Leipzig, onde o Bayern ganhou de 1 a 0 e eu trouxe esse copo. É reciclável e dura até hoje. Mais uma curiosidade surpreendente. Que país mais exportou jogadores à Bundesliga? Áustria, Suíça, Holanda, Dinamarca, França, Espanha? Não. Se você pensou num desses, pensou errado. Foi o Brasil. Segundo uma matéria no site da Bundesliga, esse título é nosso. Por que será que vai tanto brasileiro pra lá? Quem foram brasileiros que se destacaram na Bundesliga? Comenta aqui embaixo. Por fim, normalmente os mascotes em campo são pessoas fantasiadas. Mas a Bundesliga conta com um mascote que é um animal de verdade. Trata-se de Rennes, o nono, o bode do colônia. Isso mesmo, um bode. Ele é o bode mais famoso e mais querido de toda a Alemanha. O primeiro bode, Rennes I, veio como doação de um circo na década de 50. Rennes IX, funcionário atual, é da nona geração. Ele vai às partidas, fica comendo no estádio, faz graça, passeia nas laterais do campo e anima a torcida. Tudo isso com o uniforme do colônia. Vocês encontram o vídeo sobre ele no canal oficial do colônia no YouTube. É isso pessoal, obrigado por assistir até o final. Espero que tenha dado para resumir alguns pontos sobre a Bundesliga. Sou muito suspeito para falar. Torço por um time da Alemanha. Eu gosto do estilo de jogo do futebol alemão. É um futebol que é sempre propositivo. Um toque de bola muito refinado. Jogadas trabalhadas. Vários jogadores interessantes. Jogadores novos em grande potencial. Ótimos treinadores. Então eu gosto da competição e do futebol alemão de maneira geral. Tanto da primeira como da segunda divisão. Que são competições que eu acompanho mais de perto. Aproveita para se inscrever aqui também. Que eu vou fazer mais vídeos parecidos com esse. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou. E caso tenha deixado de falar algo importante. Acrescenta essa informação aqui nos comentários também. Até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho